VG Multimarcas tem uma variedade de veículos para você aqui em Ribeirão Preto. Montana LS 2013 1.4, completíssimo né André? Completa, isso, R$ 41,900. Tem também Estrada 1.4, completa, ano 2016. Essa ninguém tem, tá R$ 52,900. S10 LT Flex 2013. De R$ 83,00 por R$ 79,900. E por último tem Paulo 2018 1.0. Apenas R$ 59,900. Me fala o endereço da VG Multimarcas. Avenida Marechal Costa e Silva número 1650. Tem WhatsApp? Tem 99307 8627. É VG Multimarcas pra você.